Eita bagaceira Oi, 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 oi Nossa, eu já dei pra lá embaixo Nossa Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu Lá no Instagram, demorou rapaziada Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós Dequilo na voz, demorou a família E se eu não me seguiu lá pra vocês aí GTA 5 Mods, tá chegando no canal do Tico Vilão Já desce aí, deixa o seu like, certo rapaziada E se inscreve aí no canal, ativa o sininho E segue o segredo do Tico Vilão na tela, fechou? Seguinte, quer receber o salão do Tico Vilão É só vocês descer aí, mano, nos comentários E comentar onde você tá assistindo esse vídeo, certo mano Eu vou deixar um salve aqui pra Dulce, certo mano Que mandou uma mensagem aí pra um parceiro meu Certo? Um salve aí também Pro Felipe Pro Felipe lá de Caruaru Um salve pro Gustavo de Bebedouro Que acompanha todos os vídeos Um salve pro José Fernando Fechou? E é isso rapaziada Se vocês querem receber um salve, vão também Só comentar E um salve pra Duda e pro Tel Que comenta, mano, meus vídeos lá na outro App, todos os vídeos pedindo um salve Então tá salvado, certo? Então vamos aqui, vamos E marcha Tô com o Paulinho, com o Juninho Fala Juninho Tá doido? Fiquei sabendo que você tava dormindo fora esses dias, Juninho É louco Qual que foi, filho, que aconteceu aí, Paulinho? O que? O Juninho arrumou a namorada agora, foi? Arrumou Arrumou Ai, Juninho, você tá feita, hein, filho Falei pra você, Juninho, que não era pra contar Se você tá feita, hein, pai Vou falar um bagulho pra vocês Mano, lembra daquelas motos lá, Paulinho? O Juninho não foi com nós aquele dia Aquelas motinhas de criança, parceiro Que nós achou lá na estrada É o seguinte, mano Hoje nós vamos fazer uma trilha com elas, parceiro Vocês topam ou não? O que vocês acham? Mais, filho Vambora? Então vambora, meus parceiros Entra nesse carro aí, filho E quem tiver na frente que incomodar nós Tá ligado? Esse carro aonde, filho? Mano, esse aqui eu arrumei com cremosinho, parça Cuidado aí, Paulinho Eu vou encherar meu chulê aí, ó Se segura aí, filho Segura Tomei o pé na sua cara Ui, meu Deus do céu Ó, ó Esse 12 mola tem o que nunca foi lavado, né, filho Eita, bagaceira Nossa senhora Piloto dos bons Olha, Paulinho, ó Você não tá conseguindo acertar o cara, filho Eu dou um strike nela aí, ó Falou Só pra ele encher o saco, ó Ó, ó Vambora, vambora E o Paulinho só mandando feijão nos caras Com essa arma de feijão, ó Ué, meu Deus do céu, mano Ave Maria, parceiro Você fala que isso não chega lá nunca Oê Ajuda aí pro caminhão sair aí, parça Muito lento Nossa, parceiro Passa Pai, você também é golpão Não vai aguentar não Até nós chegar lá, parça Olha Vai começar logo a subir os bagulho, parceiro Mas o bagulho é o seguinte Eu quero ver quem vai, mano Conseguir me acompanhar na trilha Que vocês é bração, viu Vocês dois aí, filho Vocês me chamam pra uma carrada lá, parça Eu fui com o caminhão pior Ainda eu cheguei na frente dos seis ainda, parça É, aquele dia na fuga lá Você ia bater, ó, parça Bati na vossa Vocês perderam as duas motos na fuga Me deu um prejuízo, parça Mano, tem um cara aí que é braço Tá dentro desse carro, hein É esse cara aí que tá tirando aí, feijão aí Oi, 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 oi Não O bom dele é fazer bagunça, né Ele sabe fazer bagunça Porque a verdade é que você vai atirar pra trás O carro anda mais rápido Oxi, o carro desligou Não quer andar mais, não Agora foi Vai, tô atirando pra trás Eu acho que ele vai andar mais rápido É? Então segura É, tá bagunça Passeira, família Aqui o moído é grande, viu, mania Ele não quebra não esse carro, parceiro É inquebrável, mano É indestrutível É indestrutível, parceiro Ó, ó Aí, mania Regaça o carro da frente, parça Cê é louco Certo? Isso aqui é logo cremosinho É? Perdeu o helicóptero dele, né Foi mesmo, mano Perdeu o helicóptero Perdeu o moto Perdeu tudo, parça Mano, nós tá... É, parceiro Depois dessa criança Podia jogar um futebolzinho ali, né, parça? Ah, nós joga depois, parça Só pra dar uma... Tá com a abrinha ali Só pra dar uma esquentada no pé da orelha do cês Ó a polícia, ó a polícia, Paulinho Ó a polícia Olha a família É chuba nos caras, ó Nossa senhora Nossa, parceiro Cê tá doidinho mesmo, hein, Paulinho Cê nem gosta do piseiro, né? Nada, eu Cabeça de lata Peraí que agora eu fui pra detrás Oi, 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 mano Eita Tem como mudar, é, parceiro? Oi, 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 oi Rapaz É, gostei de ficar, hein, parceiro Não, esse aqui é o puro Não, 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 não Fala pro Juninho qualquer, não Que ele vai abacalhar a mim Esse carro é o puro, né? Oi, 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 oi Não, depois você Depois você empresta esse carro pra mim, parceiro Depois quando eu for lá lá Na roupa do Paulinho Eu vou levar a carga desse carro lá Só... Ixi, sumiu Uxi, uxi, parceiro Cara louco, mano Ficou pra trás, ó Ó, ó, maluco Tu tá parecendo um saci, ô, Paulinho Muita aí, saci Vambora Vambora Vou dentro da frente Vou dentro da frente Vambora, filho Vambora, filho Eu tô só com os personagens de historinha aqui hoje, rapaz Eu tô com a rapaz com o Zéu, com o saci Ai, Tico, você tá mais lento que o saci de patinete hoje, hein Ah, fora, filho Tava chamando de machar Olha aí, ó Olha aí, mano Destruindo a plantação dos seus astoros, mano Olha aí, chegamos nas motos Não, não, vai mexer nas motos, hein, filho Pode tirar nelas? Não, não, a R1200 é minha, viu Sai, senão o couro vai comer É uma caixa Jotinha, filho Pera aí, então a de trilha ficou com o Paulinho Deixa eu tirar ela pra lá já, né Não nessa daqui não, de trilha não Não, você vai com ela, filho Vambora Vai, vamos pra cá Foi minha primeira moto Chega Ó, chama Uhul Vamos partir o trilha, filho Já vamos pegar um monte ali, ó Acompanha com nós O monte eu domino, tá? É Então vamos que vamos, então Vamos ver se é o toque mesmo, filho Chama Olha aí, ó, vocês estão pra trás, pai O Paulinho já subiu E o Juninho Tá vendo? E o Juninho tá com a motinha que nem de trilha é, viu Olha, meu Deus do céu Esse Paulinho é pração, filho Vambora, vambora Chama Já passei aqui Agora não vai subir o monte, mano Acho que por aqui sobe Chega aí Acompanha Olha lá, o Paulinho vai subindo lá Chama, Paulinho Vem, vem comigo Quem tá é nóis, rapaz Chama, filho Marcha nessa careta, não Olha aí, papai da cera Eita, papai da cera É trilhona, pai Aqui, aqui, olha a estrada Rapaz, essa moto não vai aguentar não, filho A XJ, a XJ E a XJ, a ferra, hein, família Não vai aguentar não E essa daqui? Ó, 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 ó Chama, filho Toma Chama Ó, ó, ó É louco, família Apura, filho Vamos subindo pro mote As motinhas por enquanto Tá aguentando Vamos ver até Que foda nós aguentarmos Vai tão cedo, Tico Que é coisa boa É coisa... Do cremosinho só vem coisa boa, você fala? Só, só Mano, mas o Bruno tá com ciúme Que ele tá fazendo missão pro cremosinho agora, pá O Bruno não quer pagar nós? Tá esperando dia 1º de fevereiro? Tá duro o nome, né? Fala Ele falou que só vai pagar nós amanhã E se o Bruno não pagar bem Eu vou meter macho no Bruno, viu? É, então Acho que ele vai voltar pagando bem, hein? Rapaz Então tava guardando dinheiro O Pedro parou de gravar De trabalhar pra ele Sobrou Foi mesmo? Rapaz Vamos embora, vamos embora, vamos embora Olha lá, o Junior já tá lá, ó Acabando com a XJ Que idiota da turma, hein? Vamos fora Nossa, parça Vamos embora, vamos embora Nossa Vamos embora, vamos embora, motinha E aí, minha motinha Construímos nossa história Era fuga todo dia Era fuga toda hora Mas tinha um probleminha É minha Os polícias vêm na minha bola Ó, vó Ixi, mano, olha os caras rápido Quando eu falo, mano, os caras é ruim, ó Ó Ó Olha aqui, fio Ó Eu já tô chegando lá Não quer subir por aqui, pai Já tô chegando lá Esse lado aqui é o da descida Não vai pular lá de cima, fio Vou que eu sei entender Eu sou o rei da trilha, tá? Então vai, então, rei da trilha Oi, 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 oi Nossa senhora Vamos embora, vamos embora, família Só Onde eu já tô, Tico Onde eu já tô Só motivo de ser feliz, papai Toma Chegou já no topo Rapaz, o menor é ruim Agora, vem aqui, ó Vamos fazer o seguinte Bora, Tico Agora Essas mini motinhas Nossa, essas mini motinhas é louca, hein Vamos fazer o seguinte Vem cá, vem cá Ó, ó Tá aqui, ó Ó Ó, peraí Pular na casa, hein? Não, tinha Era pra ter um ferro aqui, Lô Ferro? Aqui, ó Rampa aqui embaixo Rampa lá, rampa lá Ó Agora Precisa vir pra cá Ó, vamos ver Vamos ver, rapaziada Tô indo nas ideias do Paulo E o cara que vai nas ideias do Paulo E é meio doido da cabeça Aqui, ó Olha Eita bagaceira Ó, 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 ó Nossa Nossa Tá com paraquedas aí, Tico Eu tô, fio Vambora Vamos pular, extortar as motas e abrir o paraquedas E ser feliz Vai Então vai Tá bagaceira, rapaziada Vou perder a moto do cremosinho, meu mano Cadê o mole? Relaxa, aqui é mortinha Nossa Olha eu aqui, ó Nossa família Cadê o C? Eu tô aqui em cima, ó, par Tá vendo ele aqui embaixo? Ah, eu acho que eu vi, mas agora não tô vendo mais, parceiro Aqui, ó, atrás de C Agora tô vendo Lá ele, lá atrás de mim, não Vambora Ó lá, rapaziada Chama, fio Estourou, não tem jeito pra me atender Você tá umas motinhas Pulamos do monte O bagulho foi louco nesse vídeo, hein, mano Tudo nenhum vídeo só E eu tô assistindo a XJ do Juninho daqui, mano Rapaziada, ele tá aí embaixo do C, então, Paulinho Lá ele Ih, filho Eu tô procurando aí minha moto aqui, parça Rapaziada Nem vi pra onde caiu E foi o fim da história, hein, mano O fim é triste, parça Vamos aí, Tico Vamos aí que elas aparecem, parça Vamos ver, vamos ver Cadê? Tem um voando ali do lado Cuidado, Paulinho Vai encaixar na árvore aí, fio Vai cair em cima do toque de madeira Ó o Juninho, ó o Juninho, ó Não, então dá carona aí, Juninho Deixa o Paulinho de pé, parça Vamos lá Tô aqui no meio da rua aqui, ó Vou cair aqui no meio da pista Cair aqui, ó Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Cadê o C, cadê o C? Vambora, vambora, vambora Quem tá é nóis, fio Ele é manco, né, fio Demora pra cair, mas Ó, ó, ó Vamos, vamos, vamos Vamos meter mais chama, fio Tá bom? Vambora, a minha tijotinha aqui é zero, viu, Zica O bagulho aqui é a pura Ela é a pura, tá qualificada Ó, ó Sabe quem fez essa? Bruni, fio Bruni Você lembra do Bruni? Caramba Lembro, parça Então, ele mesmo Mas é o seguinte, rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Quem gostou, deixa o like O comentário Um forte abatinho com o vilão É nóis Falou, valeu E fui Tamo junto, amigo